E o que a GIZ está fazendo? Estão juntando atores de vários setores do governo, ambientalistas, produtores. Eles estão conseguindo fazer um apanhado geral de tudo e hoje nós estamos trabalhando em conjunto. Olhando para a terra, para os funcionários, para o vizinho, para a comunidade ao redor. Participar desse momento promovido pelo governo do estado e pela GIZ, essa agência de cooperação técnica alemã, é da maior relevância. Porque nós precisamos, enquanto gestores públicos, abrir esse diálogo, abrir esse entendimento com os diferentes setores envolvidos com a cadeia produtiva da soja, da necessidade da soja mudar o seu padrão produtivo. Que possa agregar a preocupação ambiental, a preocupação da resiliência climática, do respeito aos povos tradicionais, a biodiversidade maranhense, que é uma biodiversidade riquíssima. A adopção e o reconhecimento das práticas, dos esquemas, protocolos, iniciativas que se definem, conseguiram adicionar todos os atores. Esses processos de colaboração e diálogo trazem essa oportunidade de acelerar o desenvolvimento da região, por exemplo. Para que a gente possa, de fato, discutir seus desafios de acesso ao mercado, eliminação do desmatamento, desafios climáticos e a questão do acesso ao mercado internacional também. Em sociedade, é complexo, vai ter divergência, mas você negocia de maneira civilizada essas divergências em vez de polarizar. É uma oportunidade gigantesca de você conseguir compilar várias visões para você chegar a uma solução final. É para que nós possamos aqui realmente adotar de uma forma sustentável que nossa soja, não só a soja, mas todas as nossas commodities e produtos do Maranhão cheguem aos mercados externos. De uma forma a dizer, o Maranhão está produzindo da melhor maneira. Maranhão está produzindo da melhor forma sustentável que nossa soja, não só a 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 soja.